Olá tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender como que funciona o sistema de favoritos da Shopee, porque você entra aqui no site, você procura o produto, aí você encontra o produto que você está procurando, que você está interessado, e aí você pensa eu não vou comprar agora, mas depois eu volto para comprar. Aí o que você faz? Você vai no anúncio, por exemplo, vou escolher um anúncio qualquer aqui, e aí você abre o anúncio, olha e fala ok gostei do produto, mas eu não vou comprar ele agora. Aí você vem aqui, clica em favorito, aí você pensa depois eu volto para o site, acesso o favorito, e compro. Ledo engano né, porque quando você acessa aqui os seus dados de comprador na Shopee, não existe nenhuma categoria de favoritos, se você acessa a Shopee pelo site. Por quê? Porque esse acesso é exclusivo no app da Shopee no celular. Eu tenho aqui uma tela, um print screen da tela do celular para você ver aonde que você consegue acessar, você só consegue acessar pelo celular. Aqui em cima, olha, a primeira opção que aparece é meus favoritos. Eu infelizmente não tenho como instalar o app no meu celular, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tentei e fala que é proibido instalar na minha região, então eu não sei o caminho exato para chegar nessa tela, mas se você já acessa o app, você já sabe aonde pode ser que tem essas informações, provavelmente pelas informações que estão aqui, deve ser em configurações, que deve ser essa engrenagem aqui. Mas se não for, por favor me corrija, coloque aí no comentário o caminho correto que todo mundo tem que seguir para poder chegar nessa tela no app. Mas enfim, se você favoritar o anúncio navegando pelo computador, depois você só vai conseguir acessá-lo pelo app. É uma falha da Shopee, sem sombra de dúvida nenhuma, e eu sigo na esperança de que eles vejam isso e consertem e colocam essa possibilidade de acessar os favoritos também pelo computador. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho